Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar de novela, não as novelas da televisão, do streaming, vamos falar de novela no futebol, novelas da janela de transferências. Em todas as janelas a gente tem aqueles casos que se alongam, que ficam mal resolvidos, alguns depois acabam tendo um final feliz, outros nem tanto. Nessa janela, claro, a maior audiência tem sido a do Mbappé, Mbappé Paris Saint-Germain. E já já eu me aprofundo mais nesse tema, o que está rolando nesse momento, nessa situação toda envolvendo o clube jogador e quem está interessado no Mbappé. Mas antes eu vou falar de outros jogadores que também estão envolvidos em novelas e que atuam em clubes ingleses. Eu vou começar pelo Fabinho, do Liverpool. Ele recebeu uma grande oferta, um jogador de 29 anos, recebeu uma oferta de 40 milhões de libras já num momento da carreira em que ele já passou do auge. É uma oferta que o Liverpool aceitou. E, claro, pensando também na vontade do jogador de ganhar muito dinheiro nessa reta, agora, não vou dizer reta final, que tem só 29 anos. Mas num outro momento da carreira em que ele vai ganhar muito dinheiro, tendo já construído uma bela história no futebol, em Liverpool, em Monaco, em seleção brasileira. Foi aceita a oferta de 40 milhões de libras. Até porque, com esse valor, o Liverpool pode ir ao mercado e contratar uma boa reposição, um bom jogador para a posição. Só que, por enquanto, está tudo meio enrolado. E você sabe qual é o principal motivo para tudo isso? Segundo a imprensa inglesa, segundo a imprensa na Europa, o problema maior, para que nada tenha sido ainda concretizado, sendo que o Fabinho já até deixou os treinos do Liverpool, deixou o treino com o elenco principal, justamente por ter essa oferta aceita, não disputou o último amistoso agora. Mas o grande problema são os dois cachorros, os dogs do Fabinho. Ele tem dois cachorros daquela raça Voodogue francês. E essa raça não é aceita na Arábia Saudita, é proibida, você acredita? Eu não vou entrar no método porquê ou não porquê. O fato é que isso tem atrapalhado a negociação. Ele não teria como viajar e morar na Arábia Saudita com os cachorros que ele tanto ama. Então, a informação nesse momento é de que ele vai retomar os treinamentos com o Liverpool, vai seguir essa preparação de pré-temporada e não se sabe se vai dar certo essa transferência. O que, claro, pro Jurgen Klopp, pensando na montagem, nessa reformulação do meu campo, não é de todo mal, né? O Fabinho é um jogador importante desse Liverpool e ele formaria aquele trio com o McAllister e o Sol Roslai pra ter um meio campo muito forte agora o Liverpool nessa temporada. Mas, claro, a vontade do jogador nesse momento era aceitar a oferta, ganhar muito dinheiro a partir de agora na Arábia Saudita. E com esse dinheiro o Liverpool já tá até no mercado, né? Procurando alguma reposição. Falou-se muito do Calvin Phillips, do Manchester City, que não tá muito nos planos do Guardiola. Apesar de ter jogado esse último amistoso contra o Yoko Roma Marinos, foi titular, começou o jogo. Ele não tá no agrado do Manchester City, do Guardiola. Desde a temporada passada ele perdeu muito espaço, não teve tantas oportunidades e seria um alvo aí do Liverpool. Falou-se já em Kimmich, do Bayern de Munique, de outros jogadores, o Anhabat, da Fiorentina. Mas, por enquanto, esses 40 milhões de libras do Fabinho não vão entrar no caixa porque tá tudo meio enrolado. Nós vamos acompanhando. O Henderson, um jogador que também já teve a proposta aceita, cerca de 12 milhões de libras. A situação dele já é um pouco mais adiantada com o futebol da Arábia Saudita, jogar no time em que o Steven Gerrard agora é o treinador. É um jogador que realmente já tem um ciclo meio que encerrado ali, capitão, sim, jogador de muita história. Mas o Liverpool já dá como certa a saída do Henderson. O Fabinho, que já era dada como certa a saída, nesse momento tá tudo meio nebuloso. Não se sabe qual vai ser o final dessa novela. Mas, claro, a gente vai contando cada capítulo pra você aqui no canal MyFood. Falando agora de Manchester City, né, que pode perder o Calvin Phillips. Mas, nesse momento, a novela por ali é do Kyle Walker. O lateral direito que já tem 33 anos e tá sendo pretendido pelo Bayern de Munique, do Thomas Tuchel. Thomas Tuchel quer muito o Kyle Walker por lá. É um jogador que já tá numa idade mais avançada. E, na temporada passada, ele acabou perdendo um pouco de espaço no City. Até pegou meio mal pra ele. Ele ficou meio chateado quando o Guardiola sacou ele no time. O Guardiola mudou um pouco o estilo de jogo, o jeito de jogar do Manchester City. Aboliu ali os laterais, né. Jogou com os três zagueiros ali atrás. Rubem Dias, o Ake, o Akanji, o Stonos mais avançado um pouquinho. E acabou deixando de lado o Walker. E teve uma declaração dele que acabou chateando um pouco o Walker. Falando que o Walker, ele não tinha muito o estilo que ele queria. Não tava muito adequado pro estilo de jogo, pro jeito de jogo tático. Que o City jogaria a partir daquele momento. Aos pouquinhos, ele foi voltando ao time. E terminou em alta no Manchester City, nessa última temporada. Com a Triple C Coral conquistada. Jogou como titular em grandes jogos importantes na reta final. Ali como um zagueiro pela direita mesmo. Então, ele se adaptou ao estilo de jogo que o Guardiola, antes, havia dito que ele não tava muito adaptado. Então, nesse momento, pro City é importante manter o Kyle Walker. Tanto que o Guardiola, essa semana, deu uma entrevista falando que ele é um jogador que não tem reposição com as características dele. Fala-se de uma reposição com o Pavard, lateral direito, que é do Bayern de Munique. Seria uma troca aí. Mas não tem as mesmas características. Seria um jogador que chegaria... É mais lateral direito, né? Não vejo ele jogando muito ali como um zagueiro. E chegaria pra tentar se adaptar. Não é nenhuma certeza que ele se adaptaria. Então, nesse momento, pro City é mais importante manter o Kyle Walker. Mas já tem um acerto entre o jogador e o Bayern de Munique. Falta um acerto entre os clubes. É uma novela. Por enquanto. Eu vou te contando também os próximos capítulos. O City, se perder o Kyle Walker, vai ter que ir pro mercado. O João Cancedo voltou, né? De empréstimo. Chegou a ser utilizado no Amistoso contra o Yokohama Marinos, ali como um meio campista. Mas não tá nos planos. Deve ser negociado. Não tá nos planos do Guardiola. Seria também uma opção. Mas não é um jogador também que atuaria como um zagueiro pela direita. Ele tem uma característica mais de armação. Ele tem uma qualidade ofensiva muito melhor do que a defensiva. Então, nesse momento, o Kyle Walker é um jogador que o City não quer perder. Mas, como tem um acerto já do jogador com o Bayern de Munique, virou tudo uma novela. E a gente vai acompanhando por aqui. Outra novela de grande impacto no futebol mundial, futebol europeu, é do Harry Kane. Harry Kane tá numa situação muito parecida com a do Mbappé. Ele é um jogador que tá no último ano de contrato e já disse, já deu declarações, já tá muito certo que ele não quer estender o contrato dele. Ou seja, terminando essa temporada, ele sai de graça do Tottenham. Então, nesse momento, com essa vontade dele de não estender o contrato, o Tottenham tá se vendo numa situação delicada. Não quer perder o jogador de graça, um dos grandes jogadores do futebol inglês dos últimos anos, das últimas décadas, podemos dizer assim. Maior artilheiro do Tottenham, jogador de seleção inglesa. E a oferta que já recebeu do Bayern de Munique, de 70 milhões de libras, não foi a que o Tottenham tá esperando. Há uma boa relação entre os dois clubes. Há conversas entre os dois clubes, só que o Bayern de Munique já afirmou que não vai aumentar essa proposta, vai ficar nisso. Sabe, como eu disse há pouco, que nesse momento o Tottenham tá numa situação mais delicada. Não tá podendo barganhar muito ali, porque é um jogador que pode sair de graça daqui a pouquinho. Então, nesse momento, qualquer negócio pode ser bom pro Tottenham, pra não perder de graça ao fim dessa próxima temporada. Pro Harry Kane, nesse momento, ficar no Tottenham mais uma temporada é algo que vai repetir as temporadas passadas. Dificilmente ele vai conquistar um título, vai seguir fazendo seus gols, vai jogar pela seleção inglesa, mas é aquela coisa, né? O Harry Kane é um jogador que, na minha visão, ele precisa mudar de áreas. Ele precisa de uma nova camisa, uma grande equipe que dispute títulos. No Bayern de Munique, a gente sabe que é quase uma certeza que vai ganhar o campeonato alemão. Isso já é uma grande chance de título, né? Outros títulos, claro, também são possíveis. Mas Harry Kane tá numa novela. Fala-se que o dono do Tottenham tá aceitando negociar. Antes falava-se que não aceitaria, não negociaria de jeito nenhum o Harry Kane. Mas nesse momento, fala-se que há vontade de negociar pela situação toda que eu já expliquei, mas só por 100 milhões de libras ou mais. É um jogador que vai completar 30 anos agora. É um jogador que tem mercado, mas dificilmente alguém vai pagar 100 milhões pelo Harry Kane. Então, nesse momento, é aquela disputa de mercado, né? Ofereceram 70, eu peço 100. Daqui a pouco oferecem 80, eu baixo pra 95. E vai indo nisso, até chegar num acordo. Não sabe se se combine Munique. E até um dos capítulos recentes dessa história, divulgado na imprensa na Alemanha, também na Inglaterra, bem peculiar também. A gente falou dos cachorros do Fabio agora há pouco, mas uma situação que também chamou a atenção foi que a esposa do Harry Kane estaria procurando casa pra morar em Munique. Claro que isso pode não significar nada, né? Pode até ser um rumor que apareceu e acabaram publicando sem ter muita certeza. A gente sabe como funciona também a cobertura dessas janelas de transferências e todo mundo quer ter alguma informação, alguma coisa nova. Mas é um fato também que chamou a atenção nessa procura do Bayern de Munique pelo Harry Kane. Já falou-se de PSG, já falou-se de Manchester United, mas por enquanto ele é jogador do Tottenham e por enquanto a única oferta concreta e realmente que existiu e existe é do Bayern de Munique. Bom, e a novela que mais está gerando repercussão em todo mundo, a novela de maior audiência em todo mundo é Mbappé-PSG. Aquela situação em que hoje o Mbappé tem contrato com o PSG, disse que não pretende estender esse contrato, ou seja, pode sair de graça ao fim dessa temporada. E nesse momento o PSG, na minha visão, está tentando fazer uma pressão pra cima do Mbappé. Primeiro colocou o jogador pra treinar com outro grupo, não viajou pro Japão pros amistosos de pré-temporada. Depois ele ter jogado até o Amistoso na última sexta-feira em que ele fez um gol contra o Le Havre. Isso já gerou até repercussão entre os sindicatos dos atletas na França. Se o Mbappé for deixado mesmo de lado assim, se a temporada começar e ele não for colocado pra jogar ou pra treinar junto com o grupo, se ele for deixado de lado dessa forma constrangedora, ele pode até agir na justiça, tentando uma liberação, e aí poderia até conseguir sair de graça da mesma forma. Então, essa pressão que o PSG faz agora pra cima do Mbappé é muito mais pra fazer com que ele se sinta na obrigação, primeiro, de se manifestar, de tentar mudar um pouco a postura dele, de tentar, de alguma outra forma, agir diferente do que ele tá agindo. Ele tem contrato, ele tá no direito dele, ele pode não querer estender o contrato dele, ele pode querer não fazer o que o clube quer. Mas o PSG, ao aceitar a proposta do Al-Ilau, aquela proposta absurda, estratosférica, de muito dinheiro, faz mais uma pressão pra cima do Mbappé, porque ele joga a responsabilidade nele. O Mbappé se viu ali na obrigação de ter que dar uma resposta, e a resposta que veio através da imprensa, que a gente viu que gerou já também mais burburinho, é de que ele não quer aceitar essa proposta, ele não quer jogar na Arábia Saudita. Jogar um ano na Arábia Saudita, um negócio de um bilhão de euros, pra ele seria interessante? Pra mim não seria, pra mim não seria. Mesmo ele tendo essa chance de não jogar no PSG, que pra mim não existe essa chance. Então eu falo assim muito, ah, vai jogar um ano na Arábia Saudita, porque senão você vai ficar um ano encostado no PSG. Ele não vai ficar um ano encostado no PSG, não vai ficar. Ele vai conseguir, se ele for colocado de lado, ele vai conseguir uma liberação, não vai ficar nisso. Existe muita força nos sindicatos e pra que ele não tenha os direitos dele como trabalhador impedidos. Ele não tenha os direitos dele como um funcionário do clube de ter as mesmas condições de trabalho dos outros atletas. Então não tem chance de ele ficar encostado durante uma temporada toda. Então não tem essa história, ah não, joga uma temporada na Arábia Saudita e depois vai pro Real Madrid. Não, ele não vai fazer isso. Ele já disse que ele quer jogar num centro maior, onde o futebol dele seja reconhecido. É o que ele disse numa entrevista recente, disse que no Paris Saint-Germain o futebol dele não é totalmente reconhecido, todo o potencial dele, porque ele está no Paris Saint-Germain. Isso não pegou bem, isso também pra mim foi um erro do Mbappé. Mas enfim, nesse momento pra mim, a aceitação da oferta do Al-Hilau pelo Paris Saint-Germain foi um fato pra pressionar um pouco o Mbappé também. O Real Madrid segue ali na espreita, segue esperando, vai entrar nessa história só no fim da jornada de transferências e tem dinheiro o Real Madrid. Quem tá falando que o Real Madrid não tem dinheiro e tudo mais? Tem. Primeiro que tem linha de crédito em bancos e tá no azul. Terminou pela primeira vez depois da pandemia uma temporada no azul. Então hoje o Real Madrid tem dinheiro pra contratar e pra pagar salários, independentemente das regras de fair play, as regras financeiras da Liga Espanhola. Por quê? Não tem mais o que pagar o salário do Benzema, do Hazard, outros jogadores que deixaram o clube. Então abriu espaço pra um alto salário que seria um salário pro Mbappé. Então nesse momento, falar que o Real Madrid não tem condição de contratá-lo agora não é verdade. Só que não vai ser agora o negócio que o Real Madrid vai fazer pelo Mbappé. Não vai ser agora que vai ter uma oferta, vai ser mais pra frente quando a situação do PSG estiver ainda mais fragilizada, mais perto da jornada de transferências e o PSG vai se ver na obrigação dele de vender de alguma forma, de negociar de alguma forma pra não perder o Mbappé de graça depois, seja terminando a temporada ele jogando, ou seja ele sendo liberado depois numa ação na justiça, alguma coisa que ele pode fazer pra tentar exercer o direito dele de trabalhador pra jogar e ter as mesmas condições dos outros jogadores. Então nesse momento, a situação segue com o Mbappé agindo de acordo com o que ele tem direito, ele tem contrato e faz o que ele bem desejar, sendo que ele tá cumprindo com as obrigações dele, que é ir ao clube, treinar e fazer o que o clube tá pedindo. Do outro lado, o PSG tá se vendo cada vez mais na obrigação de ter que negociar de alguma forma. E isso vai continuar mais por um tempo e eu vou te contando tudo dessa novela por aqui. Deixa nos comentários por aqui o que você tá achando de todas essas novelas e também dessa situação do Mbappé. Abraço! Mbappé. 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 Mbappé.